Música Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. E, Léo, obrigado pela apresentação. E quero, gostei da brincadeira, quem tem margem é rio, mas é difícil uma empresa conviver sem margem. Eu acho que vocês todos devem saber disso. Mas, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre, lógico, a Polishop, sobre a forma que eu vejo. E, como é o varejo inovador, que, como ideia é muito simples, todos nós aqui somos consumidores, eu sou consumidor. E o conceito e a ideia sempre foi consumir de uma forma diferente, ou consumir de uma forma agradável. Uma experiência diferente na hora de consumir. E, como a Polishop começou, como o primeiro canal, desde a sua fundação, em 99 para 2000, ela começou como uma empresa de televisão. Então, muitas pessoas, até pouco tempo, até, quem sabe agora, acham que a Polishop é uma empresa só de venda por televisão. Mas, na verdade, ela já começou, ou quando eu comecei a empresa, já comecei no conceito de estar atendendo o consumidor ou o cliente, aonde ele estiver. A decisão é dele. E, como nós começamos com televisão e com filme, produzindo esses filmes, mostrando, demonstrando produtos inovadores, eu também quero começar a apresentação de hoje, com um filme, com uma apresentação da Polishop, que vai me ajudar muito a falar, ou a explicar, ou demonstrar o conceito Polishop, que é o conceito Omnichannel. Por favor, o vídeo para começar a nossa apresentação. Comprar, divulgar, vender, entregar. Em tese, é o que todo varejista faz, certo? Mas a Polishop faz isso de forma diferente. Desde a sua fundação, em 1999, a Polishop já oferecia seus produtos de forma multicanal, através da TV, internet e contact center. Não demorou muito para incorporar um catálogo e abrir as primeiras lojas físicas. Desde então, a busca pela inovação, a proximidade com os clientes e a integração dos canais, transformou a Polishop no maior case Omnichannel do varejo brasileiro. Hoje, a estrutura Omnichannel da Polishop oferece inúmeras portas de entrada para o público. Mais de 220 lojas próprias e quiosques nos melhores shoppings de todo o país. Cerca de 100 horas diárias de TV, em canais abertos e por assinatura, com programas e infomerciais próprios. Ou uma dinâmica operação de telemarketing ativo e receptivo. Ou uma plataforma de internet abrangendo e-commerce. Email marketing. Content marketing. Redes sociais e mobile. A revista Ideias Polishop, com sete edições anuais e circulação superior a 10 milhões de exemplares por ano. O programa de marketing multilevel Polishop com você, com milhares de empreendedores. E a rede de TV Polishop. Esse é o conceito Omnichannel da Polishop. Oferecer ao consumidor múltiplas formas de interagir e escolher a maneira mais conveniente de chegar a Polishop. Seja qual for o canal escolhido, o cliente encontrará sempre a mesma qualidade de atendimento. E toda a variedade de produtos com os mesmos preços e condições de pagamento. Todos os dias chegam a Polishop, dezenas de produtos apresentados por grandes marcas. Cada novidade é analisada com detalhe. Primeiro, por uma equipe multidisciplinar, que avalia se o produto tem adequação ao modelo Polishop. Em média, de cada 100 produtos, apenas 12 terão uma chance na Polishop. Depois, eles são submetidos a duríssimos testes de funcionamento e resistência, por uma equipe de engenheiros de qualidade. Estes rigorosos critérios que garantem a satisfação total dos clientes se estendem também aos produtos fabricados pela própria Polishop em sua moderna planta industrial em Manaus. O resultado desse rigor se reflete nas pesquisas de opinião. Mais de 80% dos consumidores já associam Polishop a produtos inovadores e a atributos como marca séria, confiável e criativa. Agora, transformar produtos de qualidade em verdadeiros objetos de desejo. Este é um grande diferencial da Polishop. E a grande usina de transformação é a comunicação da Polishop, responsável por explorar o valor de cada produto, comunicar seus benefícios de forma eficaz e criar riquíssimas experiências para o consumidor que serão distribuídas em todos os canais. Na TV, os filmes produzidos explicam de forma didática cada benefício e apresentam demonstrações práticas convincentes. Na internet, as campanhas completas envolvendo e-mail marketing, vídeos, redes sociais, marketing de conteúdo e o próprio e-commerce da Polishop, acessíveis também desde smartphones e dispositivos mobile. Já nas lojas, os displays, exibidores e vendedores treinados para estimular os clientes a experimentarem os produtos e demonstrarem ao vivo cada vantagem e benefício. Tudo o que a Polishop faz é pensado para enriquecer a experiência do cliente. E transformar essa visão 360 graus em realidade só é possível graças à estrutura vertical da Polishop, que garante a rapidez do processo e o total alinhamento das mensagens entre os canais, incluindo as equipes de vendas de todo o país que são treinadas continuamente na Universidade Polishop. E os resultados são tão consistentes quanto o crescimento. Reconhecidas marcas nacionais e internacionais disputam espaço entre os canais da Polishop, enquanto a imprensa reconhece o seu sucesso e analisa seu modelo de negócios. Um modelo de negócios inovador e sem concorrência, construído diariamente, a partir de conceitos fortes e por profissionais comprometidos. Polishop. Novas ideias facilitam sua vida. Bem, aqui a gente, a ideia era demonstrar um pouquinho, mostrar um pouquinho de como funciona. Esse é um vídeo institucional que nós apresentamos normalmente aos nossos novos fornecedores, às pessoas que querem conhecer um pouco a empresa. Nós aproveitamos e demonstramos aquilo que nós fazemos, como nós fazemos e esse modelo de varejo. Eu entendo que o mundo passou por uma grande revolução digital. Essa revolução, ela fez com que as pessoas mudassem a forma que elas pensam, as formas que elas se comunicam, que elas se socializam, que elas compram. E isso faz parte do dia disso, está acontecendo e aconteceu nos últimos 20 anos, quem sabe um pouco mais, um pouco menos. E mudou a forma de pensar, as pessoas e as empresas ou as pessoas, elas tinham uma forma linear de ver as coisas e hoje é de uma forma não linear. O que seria isso, vou explicar um pouco, acho que muitos aqui, quem sabe, não lembram ou não conheceram, mas tenho certeza que outros sim, as antigas páginas amarelas. Era a única forma que você tinha, ou a melhor forma que você tinha de você conhecer empresas, você saber quem é, onde estava. E hoje, acho que muitos aqui nem sabem, ou nem lembram, ou nem sabiam que existia uma coisa chamada páginas amarelas. E hoje é substituído pelo Google, isso é o não linear. Eu dou como outro exemplo, para mim, um dos exemplos bem fortes é o guia, você queria ir para um lugar, você usava o guia quatro rodas, endereço, mapa L32, virava, mexia, e hoje a gente tem o Waze, que acho que todos usam aqui, que nos permite opinar, ou mudar de opinião, ou caminho, interagir com essa plataforma, e nos leva, além de nos dar muitas informações, e nos leva aonde a gente quer. Eu boto ali também, como a fita cassete, ou o CD, que você tinha que escutar as músicas de uma forma linear, até você chegar na música que você queria, ou, enfim, o CD, você podia até pular, mas era... Hoje não, hoje você escolhe a música pelo estilo, ou pelo cantor, pelo compositor, enfim, você tem uma forma não linear de ver as coisas. Essa é a revolução digital, que dá o poder e a liberdade do usuário a fazer, consumir, ou interagir com aquilo, o meio ambiente onde ele está vivendo. E no consumo, não seria nada diferente. E foi assim que nasceu o conceito da Polishop, ou seja, dar essas opções para cada um desse consumidor. Essas linhas que vocês estão vendo, na verdade, ela muda de pessoa a pessoa. Tem pessoa que ela não vai em shopping center, e ela consome também, e ela vai pela internet, ela vai pelo mobile, ela começa a conduzir. Então, aqui você vê, de uma posição, como você conhece o produto, como você considera, ou seja, cada um desses passos, e quais são os canais que você poderia estar. Lógico que quando, no ano de 99, 2000, por exemplo, mobile era uma coisa que, pelo menos para mim, não existia. Quer dizer, eu acho que para ninguém não existia o mobile como conceito, não existia. Só que conforme foram criados, ou nasceram novos canais de consumo, novas opções de você estar chegando até o consumidor, nós introduzimos também, dentro desse conceito de multicanal, desse conceito de omnichannel. O importante é atender o consumidor com todos os canais. Nós, na Polishop, hoje, mais de 30% já é feito via mobile. Ou seja, o nosso e-commerce hoje, o acesso já é via mobile. 30%. Pesquisas demonstram que 50% já hoje já é de mobile, quando você entra no mundo digital. Isso por quê? Porque essa tela do telefone está muito próxima de você. Então, é muito rápido. O mundo digital nos permite isso. Quer dizer, permite nós, como consumidores, agora estou falando como consumidor, a você mudar dessa plataforma muito rápido. Você escolhe a plataforma que você, de fato, quer consumir, é onde você está. E o que a gente procura fazer, o que a gente faz na Polishop, é criar uma experiência diferente para o consumidor e demonstrar os benefícios. Eu entendo que, cada vez mais, as pessoas não querem simplesmente comprar por comprar. As pessoas buscam viver melhor. Elas querem uma experiência diferente, elas querem produtos que tragam alguma solução para elas. Eu sempre brinco e dou como exemplo, que as pessoas, eu não consigo ver uma pessoa acordada de manhã, por exemplo, e falam, poxa, hoje eu quero comprar uma centrífuga. Alguém consegue ver isso? Ter vontade de comprar uma centrífuga? Mas eu entendo que uma pessoa acorda de manhã e ela quer tomar o quê? Um suco de fruta, rápido, feito na hora, fresquinho. Isso ela quer. Então, o que nós fazemos? É exatamente demonstrar isso. Que ela tem, sim, a forma de tomar um suco natural, de uma fruta fresca, de uma forma rápida de ser feita. E é dessa forma que a gente demonstra. Eu não entendo que a pessoa gostaria ou quer comprar uma fritadeira. Ninguém quer saber de uma fritadeira. Mas ela quer comer uma coisa, um alimento frito, que é muito saboroso, mas sem usar gordura. Isso é possível? Essa é a questão. Então, a grande dificuldade, o grande desafio que nós temos é demonstrar essas inovações. Quando nós começamos as nossas lojas físicas, no conceito que hoje está muito comum em se falar, que é o Retail 3.0, que é a loja com demonstração, nós, na verdade, começamos isso, não foi nem como visão específica minha no negócio loja, mas foi até por uma necessidade. É muito difícil você fazer com que uma pessoa acredite, por exemplo, que ela pode comer uma coisa frita sem óleo. E demonstrando para um filme de televisão, televisão essa que, durante muitos anos, a venda por televisão, durante muitos anos, posso dizer até antes da Polishop, foi usado para produtos bem duvidosos, tanto é que não existiam lojas, nem poderiam existir, porque os produtos não entregavam aquilo que eles prometiam pela televisão. Então, nós tivemos que romper esse preconceito, inclusive junto aos fornecedores, e demonstrar que aquele produto fazia isso. Então, às vezes, para mim, pessoalmente, a pessoa pergunta, poxa, mas aquilo funciona mesmo? O maior prazer que eu tenho é falar, onde é que você mora? Passa em uma loja, tem um shopping, passa lá em uma loja e experimente lá. Então, as nossas lojas, elas têm, e sempre teve como principal vocação, demonstrar o produto de fato. Ou seja, levar com que o consumidor tenha essa experiência de experimentar aquele produto. A inovação tem sempre uma barreira. As pessoas têm como preconceito achar que só funciona aquilo que elas já conhecem. Uma coisa nova não tem. E a indústria tem uma dificuldade gigantesca, enorme, de introduzir inovações. E o que nós fazemos é exatamente isso. Introduzimos as inovações para o consumidor. Ou seja, nós demonstramos os benefícios, nós não demonstramos produtos. A gente tem, quer dizer, eu tenho como conceito que produto tem um preço definido, específico. Benefício tem valor. Então, o que nós trabalhamos é isso. Nós trabalhamos o benefício e nós demonstrando o valor que tem aquilo para a pessoa. Todo mundo sabe, qualquer produto novo, qualquer inovação, qualquer desenvolvimento de projeto, ele tem realmente o problema de ter um custo maior, por N motivos. E nós, como varejista que somos, temos que saber conviver com isso, temos que saber introduzir isso e demonstrar muito bem esses benefícios que aquele produto tem e, com isso, fazer com que, de fato, o valor do produto não seja a coisa mais importante. Nós tivemos vários desafios. Eu acho que várias pessoas conhecem aqui o airfryer, uma fritadeira. Quem conhece a airfryer aqui? Poxa vida, que bom. Eu tenho bastante mercado para vender o airfryer. Ainda dá para vender bastante. Mas, de qualquer forma, imagine só você falar que você tem que vender uma fritadeira a R$ 1.200, sendo que o mercado de fritadeira era inexistente, sendo que, no limite, você podia fritar. Ou seja, você nunca gastou nada com uma fritadeira. A fritadeira estava posicionada a R$ 200, R$ 250, uma fritadeira elétrica. E eu mesmo, na minha casa, sempre comi fritura e nunca tive uma fritadeira elétrica. Uma panela. E panela, qual era o valor percebido de uma panela? É nada. Como é que a gente rompe um desafio desse? E nós, após dois anos, nós introduzimos essa categoria de produtos. E uma categoria que foi copiado por todas as outras indústrias. Nesse produto foi lançado pela Philips, juntamente com a Polishop. É uma patente da Philips. E essa patente foi, de uma forma ou de outra, copiada. E esse ano, na última feira que a gente esteve aqui, a semana passada, já os números demonstram que, nessa categoria, após dois anos, só nesse primeiro semestre foi vendido um milhão, o mercado todo, um milhão e quinhentas mil fritadeiras air fry, ou seja, nessa categoria de fritura com ar, no Brasil. Esses números, hoje o Brasil é o mercado número um. E eu posso afirmar a vocês, sem sombra de dúvidas, que esse é um trabalho que a Polishop fez. Essa categoria de produtos, ela era inexistente. E isso faz parte do nosso dia a dia. Eu posso dar outros cases aqui, como o grill Jorge Forma, que eu tenho certeza que muitos de vocês, se não tem, conhecem, já ouviram falar, porque é um produto que a gente lançou em 2003 no Brasil. O Juicer, que eu já falei. Enfim, tem vários produtos que eu posso ir falando e fazem parte desse case. E, dentro do conceito, da missão da Polishop é oferecer sempre a melhor experiência, experiência, para o cliente, aonde ele estiver, com soluções inovadoras e de qualidade. Não produtos inovadores, soluções. É isso que nós queremos. Nós queremos levar a solução. E a solução não está só naquilo que o produto faz. A solução está na hora do consumo também. Aonde e como ele vai consumir. Então, a jornada do consumidor, dentro da Polishop, é assim você conhece o produto, pela televisão, pelo catálogo, ou mesmo pela internet, por qualquer um dos canais que nós tenhamos aqui. Você considera, o consumidor considera comprar ou não, se informa. Então, o canal internet, para nós, a informação também é muito boa, mas muitas vezes também ela se informa, até com amigos falando e pesquisando sobre a empresa. Ela tem a decisão de compra do produto. Ela usa esse produto. E, como esse produto é verdadeiro, como esse produto entrega aquilo, ela volta para a Polishop, ela volta a consumir, e ela compartilha isso, quer dizer, ela leva essa experiência que ela teve, não só no momento da compra, mas também naquele produto que ela comprou. Você imagine, em 2003, quando eu falei aqui do grill Jorge Forman, você imagine em 2003, nós, lá na reunião de produtos, no nosso comitê de produtos, todo mundo querendo que, os canais de venda, os seus gerentes, meus gerentes de vendas, querendo que nós colocássemos o forno micro-ondas, porque aquele ano, o forno micro-ondas ia vender uma barbaridade, os números eram enormes, de venda de micro-ondas. E eu colocar em cima da mesa um grill elétrico, uma chapa com uma resistência e um pedaço de plástico. Quer dizer, não dá, todo mundo vendendo micro-ondas, você é uma empresa inovadora, você quer vender chapa com resistência? Essa categoria era inexistente no Brasil. Só que aí é o trabalho da Polishop. Nós não vendíamos uma chapa de ferro com uma resistência. O que nós oferecemos, ou o que nós estávamos oferecendo e que oferecemos até hoje, é uma alimentação saudável. Era demonstrar que, com o grill, você mantinha o sabor e tirava a gordura. 30% menos gordura. E é isso que as pessoas querem. Viver melhor, consumir produtos que tragam para ela benefícios de fato. E nós realmente nunca vendemos micro-ondas e criamos outra categoria, que foi a categoria de grill elétrico. É uma categoria também que depois de um ano passou a ser uma categoria... Um ano, ela de zero, uma categoria inexistente, abaixo de 150, 200 mil peças, não existe uma medição para a categoria, por isso que eu digo que é uma categoria inexistente. E ela depois de um ano passou a ser uma categoria de um milhão de peças, ano, e nós tivemos, naquele ano, 80% de market share. Ou seja, um produto que, no primeiro momento, não parecia ser inovador, e o conceito de como demonstrar o produto, e usando todos os canais que estavam à nossa disposição já em 2005, nós conseguimos fazer com que o consumidor entendesse qual era o benefício de fato. E o consumidor, no formato Omnichannel, ele, e no formato da Polishop, ele é o centro. Esse slide demonstra muito bem como a gente olha e como a gente quer ver o consumidor todos os dias. Ele é o centro da nossa empresa, ele decide, eu não acredito já há muito tempo no varejo empurrado, não existe mais isso, no linear e empurrado. Ou seja, a decisão, ela tem que sair do consumidor. A decisão não pode sair da fábrica, ou do comprador da loja, e chegar no consumidor da forma que a empresa quer que cheje. Não. O consumidor, ele tem que resolver em qual canal de contato ele quer ter, e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não é um canal apenas, são vários. Ele vai na loja, ele experimenta o produto, ele se interessa pelo produto, mas ele quer comprar no conforto da casa dele. Ele pega o catálogo, pega lá a nossa revista, olha e liga. Ou ele vai no site da Polishop e compra. Ou ele simplesmente telefona, ele viu o comercial na televisão, ele telefona. Mas ele já experimentou o produto. Ou ao contrário, ele viu, é muito interessante, às vezes eu estou em lojas, e eu vejo, olhando e tal, eu vejo o consumidor entrando na loja com um amigo e ele demonstra o produto como se ele tivesse aquele produto na casa dele, mas ele não tem aquele produto. Na verdade, ele está demonstrando, ele quer ter, ele acaba comprando ali, mas ele conhece já o produto, ele já tem o conhecimento. Então, o consumidor, ele é o centro de tudo. Vocês podem estar falando, poxa, mas isso é para todo mundo. Concordo, é para todo mundo. Só que, será que as empresas estão agindo assim? Todas as empresas estão agindo dessa forma ou estão impondo situações para o consumidor? Então, todos os canais de contato estão ao redor do consumidor e aí sim, nesse anel de fora, nós temos a empresa. A empresa atendendo quem? Os canais que vão atender o consumidor. Então, ali fora eu tenho a logística, ali eu tenho o departamento de cobrança, ali eu tenho toda a estrutura da empresa para atender quem? O consumidor? Não, para atender os canais de venda. Quem atende o consumidor são os canais de venda. Sem dúvida nenhuma, o vendedor ou o canal de venda, ele é muito mais sensível. É muito difícil um financeiro entender um consumidor. Agora, o vendedor, ele entende muito bem o consumidor, ele pesquisa a melhor forma ou aquilo que o consumidor quer. Nessa cadeia Omnichannel, a gente percebe que cada um dos consumidores tem uma tendência diferente. Ele sabe aquilo que ele quer e quando ele não sabe, a gente consegue demonstrar para ele aonde ele terá mais acesso, ou seja, há mais cômodo para ele. Eu sempre refleti muito eu sempre refleti muito a respeito do mercado num todo, como o que leva a pessoa a comprar em um canal ou em outro. E reflito isso como consumidor. E quando eu olho para o e-commerce especificamente, do jeito que a gente usa ele dentro da Polishop e do jeito que ele se caminhou, do jeito que ele vem traçando, eu falo, caramba, eu estou vendo um e-commerce tão diferente daquilo que eu acho que ele deveria ser. O e-commerce para mim é uma forma de prestar um serviço ao consumidor, de criar valor e não destruir valor para o varejo. E muitas empresas, não são todas, mas muitas empresas muitas vezes usam o e-commerce para destruir valor. Como eu como consumidor me sinto quando eu entro numa empresa, compro um produto, ou seja, entro numa loja, compro produto nessa loja e chego na minha casa, essa mesma loja me faz uma oferta com o mesmo produto a um preço muito mais baixo. ou seja, eu me sinto enganado. E quando a gente fala, ou quando a gente ouviu, ou quando eu ouvi muita resistência, quando eu comecei o negócio de Polishop, uma resistência interna, uma resistência externa de todos, de todo mundo falando, poxa, mas você vai abrir loja, você tem um negócio tão bacana, você só vende por ter, você não precisa ter vendedor, você não precisa ter loja. E o conceito que na época nem chamava-se Omnichannel, eu chamava internamente verdadeiramente multicanal, eu usava a palavra verdadeiramente multicanal, porque não era só eu ter uma loja e eu estar na internet que eu considero que uma empresa é multicanal. Então, verdadeiramente que se tornou para mim o Omnichannel, assim que eu entendo, ela tem esse conceito de você realmente ter todos os canais alinhados. Se você não conseguir alinhar todos os canais, você não terá uma empresa Omnichannel. Isso é muito complicado para algumas empresas, porque esses canais, eles competem internamente entre si. Ele tem uma administração às vezes diferente, uma equipe de compras diferente, ou uma diretoria de vendas diferente. nós só conseguimos alinhar isso dentro da Polishop, porque nós temos uma diretoria de venda só, um diretor de venda só cuidando dos canais, porque o consumidor é único, é um, ele está trafegando os outros canais. Hoje, o consumidor entra dentro de uma loja, ele pega o mobile dele e faz o quê? Entra e vê o que está acontecendo no e-commerce. Então, é muito comum acontecer isso mesmo dentro da loja Polishop. então, se você não alinhar, eu me lembro o último canal que nós colocamos foi o canal que eu fiquei alguns anos para conseguir introduzir, que é o Porta a Porta, e eu conversando com algumas pessoas que eu queria trazer para a nossa equipe para tocar esse canal, era muito difícil, as pessoas, todas aquelas pessoas que eu entrevistava, não, esse canal tem que ser monocanal, em resumo era isso, tem que ser monocanal, eu não posso, oferecer, a pessoa não pode oferecer um produto e depois ele sabia que tem na loja ou tem na internet ou tem... E até eu consegui achar uma pessoa, demorou alguns anos, que eu explicasse o que eu queria fazer, o conceito, que os canais, eles não competem entre si, os canais, eles se somam, os canais, um ajuda o outro, o conceito omni-channel, para mim é exatamente isso, é você fazer com que um canal ajude o outro, eu compro na internet e eu vou buscar na loja, por quê? Porque eu quero buscar na loja agora, eu tenho uma loja aqui do lado, aqui próximo, para quem não sabe fica bem pertinho mesmo, e você vai lá, você comprou agora aqui pelo seu mobile, vai lá e pega, o produto já vai estar separado, você não precisa fazer mais nada, tem coisa mais chata para você ficar na fila de um caixa para pagar alguma coisa, tem lugares que você chega a pegar fila de 10 minutos para você conseguir pagar um produto, você está comprando e para você pagar você demora 10 minutos, então você chega lá e está pronto, você chega lá e vai ser recebido pelo seu nome, o produto vai estar separado, e se você tem alguma dúvida, você ainda pode tirar aquela dúvida ali na hora para te ajudar quando você chegar na sua casa, então, isso é integrar um canal ao outro, isso é o conceito, o verdadeiramente multicanal e seu Omnichannel. Bem, eu sei que muitos devem estar falando, poxa, isso aí pode ser mais fácil para a Polishop, porque a Polishop tem produtos diferentes, inovadores e tal, mas também é muito mais difícil você vender alguma coisa que ninguém nem sabia que precisava, nem imaginava, então, tudo tem a sua dificuldade, de fato, cada um tem que achar o seu espaço, não existe uma fórmula única, você tem que achar aonde você vai buscar essa oportunidade, agora, as oportunidades existem, eu acho que, por exemplo, esse ano, me apareceram alguns produtos e sempre vem aquela história, olha, essa linha de produto aqui, esse ano vai vender não sei quantos milhões, nós estamos fora disso, eu falei, eu quero estar fora disso, porque isso aqui eu não tenho oportunidade, nisso aqui eu vou entrar num mundo completamente diferente daquilo que eu quero, é um mundo, quer dizer, já virou um mundo que não é para polishop, as pessoas quando entram no mundo polishop, elas querem encontrar o que? Inovação, benefícios, ela quer ter alguma coisa nova, e é isso que a gente faz, é introduzir produtos novos, formas de pensar, na hora de consumir nova, ele quer ter acesso à inovação, e a inovação, de novo, não é só no que se fala produtos, mas é também na forma de consumir. Bom, eu agradeço a todos, espero que eu tenha passado um pouquinho daquilo que o filme demonstrou, e aquilo que a gente de fato faz no nosso dia a dia, lógico que como todo negócio, toda empresa, existem os desafios diários, e isso é que faz com que qualquer pessoa, qualquer empreendedor, tenha vontade de todo dia estar à frente do seu negócio, e fazer com que esses desafios sejam vencidos. Um bom dia para vocês, obrigado pela atenção, e espero ter podido passar alguma coisa para vocês. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.